Hoje Alguém vai se arrotar Um tango de cartel No apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Um passado tão lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandoneou Toque de novo que interessa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Se apagou em mim O tango de cartel Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Pai A luz do cabaré A luz do cabaré A luz do cabaré Trago a vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, punha cerveja sobre a mesa Banda união, toque de novo o que interessa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do camarão se apagou em mim O tango de cartel também chegou ao fim Parece me dizer que a noite envelheceu Que é a hora de lembrar E te chora A luz do camarão se apagou em mim 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 A luz do camarão se apagou em mim